Olá pessoal, é com grande alegria que estou aqui novamente com vocês no programa Pré-ENEM. O componente curricular é de Biologia. Eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos castanhos escuros, crespos, estou aqui no estúdio com um grande painel branco atrás de mim e também aqui no estúdio temos as professoras e intérpretes de Libras, professora Lúcia Meia e professora Suzana. Partiu passar então, gente? Então bora estudar, né? Vamos lá para a aula de hoje, que é a aula de número 29. Vida saudável em tempos modernos. Gente, será que é uma expectativa ou realidade do povo hoje em dia? O que vocês acham? É a tua expectativa ou a tua realidade? Vamos ver então na aula de hoje. Bom, lembrando que a aula de hoje está de acordo com as matrizes curriculares nacionais e a BNCC, que consta então como qualidade de vida das populações humanas, exercícios físicos e vida saudável. Então está dentro do conteúdo nacional do ensino médio. Então, começando. Vida saudável, como eu já comentei com vocês, né? Será que é a expectativa ou realidade? Será que tem sido fácil? Será que você almeja ou não? Está mais acomodado no sedentarismo ou na tua forma de vida? Já pensou sobre isso? Será que vida saudável está somente atrelada a uma boa alimentação e exercícios físicos? Bom, eu me alimento bem, como frutas, verduras, faço um exercício lá de vez que outra e está tudo certo, tenho uma vida saudável? Será que vida saudável quer dizer somente isso? Bom, antes de falar então sobre vida saudável, vamos ver o que é, qual é o conceito de saúde, né? Como uma boa biologia que gosta de conceituar as coisas, né? Que nós temos que conceituar para organizar melhor os estudos. Então, o que quer dizer saúde para a organização mundial, então, de saúde, a OMS? OMS quer dizer, então, que ela é o bem-estar total, completo, que engloba, então, físico, mental e social de um indivíduo, tá? Então, a saúde, assim, percebendo, ela não é só a ausência de doença ou a ausência de enfermidade. Ah, eu não tenho uma doença, não tenho uma dor, eu não tenho uma dor crônica, então eu tenho saúde. Não, ela não quer dizer somente isso, tá? Então, ela está atrelada a um bem-estar complexo, total, englobando físico, mental e social. Tá, prof, mas o que quer dizer esse bem-estar aí? Bom, não é tão simples como imaginamos, né? Existe uma série de significados distintos quando o assunto é bem-estar. Um deles, então, que nós separamos aqui, estão nos aspectos pessoais, que é como a pessoa percebe a sua vida, e também está atrelado aos aspectos sociais, que são alguns fatores econômicos, né? Que são essenciais para satisfazer as necessidades de um indivíduo. Aqui a gente não está falando nem de luxo, muito conforto, estamos falando aqui de necessidades básicas dos indivíduos, né? Então, o bem-estar também está associado a isso, né? Ao satisfazer as necessidades básicas dos seres humanos. Então, só para pensar também, né? Então, viver em uma sociedade com menos pobreza, menos violência e menos injustiça, é essencial para se ter saúde, né? Então, aqui está atrelado a se viver nessa sociedade com menos pobreza, violência e injustiça, Então, está estreitamente atrelado com uma saúde mental e uma saúde social. E, consequentemente, uma saúde física. Bom, temos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O que é isso? Bom, é um documento que se chama Transformando o Nosso Mundo. Esse documento, então, foi adotado em 2015 por representantes da Organização das Nações Unidas. Unidas, da ONU. Nesse documento, tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o chamado ODS. Então, nesses objetivos, tem 169 metas que visam a uma melhor qualidade de vida para a população mundial. Então, vendo um pouquinho mais sobre essa agenda, os 17 Objetivos, então. Desses 17 Objetivos, o terceiro, ele está atrelado à Saúde e Bem-Estar. Especialmente, então, a atenção do Objetivo Número 3, está associado à Saúde e Bem-Estar. Depois, vocês podem ver, se vocês quiserem pesquisar melhor, ficaram curiosos, vocês podem olhar lá no site, tá? Da ODS. Certo, gente? Então, vamos focar no de Número 3, que quer dizer o quê, né? Deve-se assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades. Então, o objetivo aqui, uma das metas do Objetivo Número 3 é essa. Ai, professora, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Como é que eu posso fazer, então, para ter uma vida mais saudável, um bem-estar? Vamos ver um pouquinho. Vou falar para vocês algumas coisas, algumas dicas, uns guias, tá? Não é regra, não é uma regra, assim, fixa, engessada. Mas são dicas que podem te ajudar a melhorar, então, a tua vida, tanto a tua saúde mental, social, quanto física. Vamos ver, então. Começando pela alimentação, né? Que é quando a gente fala em vida saudável, acredito que a primeira coisa, uma das primeiras coisas, né, que vem na mente é a alimentação. Então, beber bastante água, nunca ficar sem comer, que às vezes a pessoa pensa, né? Às vezes as pessoas querem emagrecer e passam um longo período, por exemplo, sem se alimentar. Isso prejudica muito o organismo, prejudica muito a saúde. Não ter pressa na hora de se alimentar, saboreie os alimentos. Então, a mastigação, ela é muito importante, né, na digestão dos alimentos. Então, ali que começa a digestão, na mastigação. Então, quanto mais tu mastiga o alimento, melhor vai ser digerido ao longo do processo, então, do sistema digestório, tá? Vai estar ajudando o teu organismo na digestão e na absorção dos alimentos, nos nutrientes. Bom, gente, tudo que é excesso faz mal, principalmente doce, né, industrializados. Então, tentar manter o equilíbrio e evitar, então, os doces e também os carboidratos em excesso. Optar por alimentos naturais, né? Então, a gente até brinca que a gente tem que desembalar menos, né, com a correria do dia a dia, da modernidade. Às vezes a gente opta por aqueles alimentos que vêm quase prontos, né? Vêm quase com uma pessoa junto para colocar na nossa boca o alimento, né? Vêm praticamente prontos os alimentos. Então, a gente tem que analisar esses alimentos que são super, né, hiperindustrializados, tem muito corante, tem muito ali coisas químicas que podem prejudicar e muito o organismo, né? Ele ajuda na praticidade, no tempo que tu ganha ali para a preparação. Tu tá correndo ali no dia a dia, cotidiano, vai ali, coloca no micro-ondas, esquenta, tá pronto, come, matou a fome e deu. Tá, mas e aí? Dentro do teu organismo, será que isso vai te fazer bem? Será que vai te fazer mal a curto, médio e longo tempo? Né, então, devemos, né? Sei que está corrida, é corrida a nossa vida. Mas, quanto mais nós optarmos por alimentos naturais, aqueles alimentos que temos que cozinhar, né? O velho feijão, arroz, então vai ser, vai melhorar o nosso bem-estar e a nossa vida saudável. Introduzir, então, frutas como opção de sobremesa, né? Que tá atrelado ali a evitar doce, que a gente ouve falar em sobremesa, já vem na mente o quê? Doce, torta, pudim, já me deu até água na boca. Mas optar, então, por frutas. E também, aliando por, optar por alimentos naturais. Ai, tem coisa mais natural que fruta também, né, gente? Fruta, então, a gente também tem que optar por descascar mais e desembalar menos. Isso daí é uma dica de ouro. E faça várias refeições ao dia, ao longo do dia. Ai, professora Elinísio, eu vou engordar. Gente, essas várias refeições têm que ser em porções menores, tá? Não é? Tu vai encher a barriga, se pantufar várias vezes ao dia. Não, são porções menores, mas em mais quantidades durante o dia. Isso vai ajudar, então, o metabolismo do teu organismo a estar funcionando direitinho ao longo do dia, sem muitos picos, tá? Então, vai ter um equilíbrio no teu organismo, vai estar colocando os nutrientes necessários ao longo do dia em equilíbrio. Tá, o que acontece, então, se eu tenho uma boa alimentação? Vai ajudar a melhorar o teu sistema imunológico, qualidade do sono, humor, vai ajudar a perder peso e a capacidade de concentração vai melhorar também. Saúde mental, extremamente importante, principalmente nos dias atuais, onde as pessoas andam bastante estressadas, ansiosas, é uma loucura, né? Se você não viu ainda, anda um pouquinho no trânsito que tu vai ver o que eu estou falando. É uma loucura. E é muito difícil ter e, principalmente, manter uma saúde mental. Então, a saúde mental, ela tem uma ligação com a maneira como uma pessoa reage às exigências da vida. Era? Trava a língua. E também como a forma como se lida com os sentimentos, desejos, eventos, capacidades, entre outros. Então, vou focar aqui nos sentimentos. Por exemplo, a pessoa, então, está se sentindo triste e, às vezes, ela pensa que essa tristeza é ruim. Mas todo o sentimento que nós temos no nosso corpo, ele é natural, ele é do nosso organismo. Nós temos que aceitá-lo, só que a gente tem que ver aí que está. Como é que a gente vai lidar com esse sentimento, tá? Não é que, ai, eu estou triste e eu tenho que deixar de ficar triste. Não. A gente tem que acolher aquele sentimento, mesmo que a sociedade rotule como sentimento ruim. Não, mas é um sentimento válido que o meu corpo está sentindo. Então, tem que se haver o respeito. Tristeza, raiva. Então, todos esses sentimentos rotulados como ruins, é um sinal de alerta para alguma coisa. Então, nós paramos, identificamos, percebemos, respeitamos os sentimentos. E aí, a forma como a gente vai lidar com eles, aí que está. Aí que nós temos que, a gente tem que escolher. Certo, gente? É um exemplo que eu dei, tá? Mas tem vários outros. Então, aqui tem oito dicas para manter a tua saúde mental em dia. Praticar a gentileza, a gratidão, ouvir músicas. É uma maravilha, né? Ouvir música, bah! Deus livre. Dedicar mais momentos às pessoas queridas. Às vezes, a gente não dá prioridade, né? Para a família, por exemplo, amigos. Então, dedicar mais momentos a essas pessoas. Praticar a medicação, que já foi cientificamente comprovado que faz bem para a saúde em geral. Esteja em contato com a natureza, né? Que é a nossa fonte, a nossa base. Às vezes, esquecemos que nós somos natureza. Nós, seres humanos, não somos máquinas. Somos natureza. Então, manter esse contato com a nossa raiz, a natureza, também faz bem. Desenvolva um novo hobby, uma coisa nova. Ah, mas eu gosto disso faz anos. Tá, beleza, continua gostando, mas procura outras coisas que tu vai gostar também, que é legal para o cérebro. E evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito importante também em tempos atuais. Eu vi uma vez no congresso de neurociência que o nosso cérebro, às vezes, é parecido com a internet. A gente abre um monte de abas, né? E quando tem um monte de abas abertas, ele começa a travar algumas coisas. Então, o cérebro funciona mais ou menos assim. Se a gente está pensando muita coisa, fazendo muita coisa, algumas coisas travam e acabam por não funcionar muito bem. Então, evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Certo? Fica a dica. Qualidade do sono. Ai, meu Deus! Acho que isso aqui é um dos mais difíceis. A recomendação padrão para uma boa qualidade de sono é de 8 horas por dia. Professora, mas eu fico bem com 5, dormindo 5 horas. Tá bom. Ai, professora, eu fico bem só dormindo 10 horas. Uxa! Consegue? Mas isso daqui é uma média, tá gente? É uma média geral. É de 8 horas. Claro que pode ser um pouquinho para menos e um pouquinho para mais. Importante, então, não acordar já pulando da cama. Porque teu corpo fica horas ali naquela posição horizontal. Os teus batimentos cardíacos ficam de uma forma, né? Os teus neurônios. O teu corpo fica funcionando de uma forma, mais calmo, mais tranquilo. Ai, na hora que tu acorda, tu pula. Dá um impacto no teu organismo. E pode prejudicar, gente. Pode prejudicar o sistema nervoso, circulatório. Pode prejudicar vários sistemas. Tá? Então, não acorda já pulando da cama. Se espreguiça, senta na cama. Respira fundo. Dá um tempinho para o teu corpo entrar no ritmo. Certo? Bom, o que a privação do sono faz? Te dá fadiga, envelhecimento precoce, queda na imunidade, pressão alta, alterações hormonais. Também está ligado à depressão, falhas na memória e também na concentração. Então, a privação do sono favorece tudo isso. Aqui, então. O que eu posso fazer para melhorar, então, a minha qualidade do sono? Está aqui, de novo, as atividades físicas que estão lá no final. Mas aqui ela aparece, ó. Também. As atividades físicas, elas ajudam a manter saudáveis os níveis de cortisol, que são responsáveis pela energia e o estresse do dia. E a melatonina, que é um hormônio do sono. Cuidado com os alimentos, não se empanturra antes de dormir, tá? Vai prejudicar o teu sono. Rotina para o sono também auxilia a estabelecer um ritmo para o organismo, ter uma rotina mesmo em finais de semana. E o conforto, né? Tem gente que dorme de qualquer jeito, no sofá, ali na cadeira. Não, é importante também ter um conforto na hora do sono. Está aqui a atividade física. Quais são os benefícios, então, né? Reduz a pressão arterial, melhora as dores. Às vezes a pessoa está sem fazer atividade física, já começa a doer, né? A lombar, o joelho, o pé, começa os ai, 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 ui, ui, ui. As corcâncias, né? Começa a estralar tudo. Então, mantém uma atividade física, melhora as dores. Aumenta a imunidade significativamente. Combate a pressão, estresse, ansiedade. É tudo de bom, ó. Alivia a tensão muscular, mantém o peso ideal, melhora a postura, auxilia na autoestima e ajuda ainda contra diabetes e osteoporose. Entre outras coisas, né? Não vou colocar, senão vou ficar aqui umas três aulas falando nos benefícios dos exercícios físicos. Vamos falar, então, uma atividade do Enem que cai sobre a qualidade de vida das populações que caiu, né? E caiu no ano passado, bem recente já, ó. Então, probióticos são micro-organismos vivos. Respiraram aí, gente? É muita informação, né? A prof está rápida demais. Bom, vou dar um tempinho para vocês respirarem e absorvendo as informações. Deu? Se situaram? Tá, então, ó. Enem 2021, vou começar novamente. Probióticos são organismos vivos utilizados na promoção da saúde. O que é promoção da saúde? É fazer uma melhora na saúde. Uma vez que ajudam na reposição da microbiota intestinal. Tá? Há um tempo atrás era chamada de flora intestinal, né? Mas mudou. Porque flora está associada a plantas, né? E não temos plantas no nosso intestino. Então, é microbiota intestinal. No entanto, recomendações médicas indicam que probióticos de origem bacteriana, que como probióticos, gente, ó, eles são micro-organismos vivos, micro-organismos podem ser fungos, né? Protozoários, podem ser bactérias, podem ser vários, várias espécies. Mas, nesse caso aqui, ó, probióticos de origem bacteriana não devem ser consumidos ao mesmo tempo que antibióticos, sendo necessário um intervalo entre a ingestão de um e outro. Lembrando o que que são antibióticos. Antibióticos, então, são fármacos, né? Que vão atuar para matar organismos vivos. Por isso que é, ó, anti. Anti é contra, né? Está remetido a contra. E biótico, ó, sempre quando tu vê bio, está associado à vida. Bio, então, bio quer dizer vida. Então, anti-vida, anti-organismos vivos. Por isso também que tem aquela polêmica, né, dos vírus. Os vírus são vivos, não são vivos. Os vírus são vivos, não são vivos. Então, de acordo com a teoria celular, os vírus, eles não são considerados seres vivos, né? Eles são considerados seres vivos com outros argumentos científicos. Mas, de acordo com a teoria celular, não, porque ele não possui célula. Então, os antibióticos, por exemplo, eles não vão atuar nos vírus, né? Nas infecções virais. Porque eles não vão matar vírus. Os antibióticos, eles não matam vírus. Ai, professora, mas eu estava com uma doença viral lá e me receitaram antibiótico. Tá, pode ser que essa doença viral, geralmente uma gripe, por exemplo, ela abre portas para outras doenças. Ela abre portas para doenças bacterianas. Por exemplo, uma doença viral, geralmente, tu tem muco, né? Secreções. Às vezes, essas secreções acumuladas ali são um meio de cultura. É uma coisa muito boa, um alimento muito bom para as bactérias. E elas se proliferam ali naquele muco. E aí, ocasiona uma infecção bacteriana além da viral. Quando tem uma infecção viral, o médico, geralmente, ele trata os sintomas somente, tá? Ele não trata o vírus, não mata o vírus, geralmente, tá? Então, por que que dá o antibiótico? Para matar a bactéria que está causando aquela outra infecção, por exemplo. Então, aqui, antibióticos, eles vão atuar em bactérias, certo? Nesse caso aqui também. Sendo necessário um intervalo entre a ingestão de um e outro. Então, sendo necessário um intervalo entre a ingestão do antibiótico e do probiótico. Probiótico é a favor da vida. Para ajudar a vida, no caso dos micro-organismos. E aqui é anti, para cortar a vida. Então, precisa de um intervalo entre a ingestão de um e de outro. Agora, a questão chave. O consumo concomitante desses promotores da saúde poderá causar A. Então, promotores da saúde, o antibiótico e o probiótico. Porque mesmo eles sendo contrários, eles vão estar auxiliando na saúde. Então, os dois são promotores da saúde, certo? Então, por que que eu não posso consumir eles juntos? Aqui, então, estão as alternativas. O que vocês acham? Letra A. Porque vai causar a obstrução do fluxo intestinal. Gente, será que eles vão impedir que as fezes passem? Será que vai obstruir, vai trancar ali o intestino? Então, é muito improvável, né? Então, não é. Letra B. Anulação do efeito dos antibióticos é mais fácil, na verdade, como funciona. É os antibióticos que anulam os probióticos. Os antibióticos que matam os probióticos. E não o contrário. O efeito do antibiótico não é anulado. O que vai acontecer é ser, vai matarem, vai matar o probiótico. Então, não. C. Intoxicação pelo excesso dos fármacos. O antibiótico é fármaco, mas o probiótico não, né? A gente encontra até no supermercado, bem tranquilo, ali os probióticos para consumir. Letra C. Essa é a letra C, né? Então, está incorreta. Letra D. Vai ocorrer, pode causar a desorganização do sistema imunológico? Não, nada a ver, né? Então, o uso comitante deles não vai causar a desorganização do sistema imunológico. Não tem relação. Então, está incorreto. Sobrou a letra E. Redução da densidade de bactérias simbióticas. Ai, lembrando o que é simbiose, né? Olha só como é importante a gente saber os conceitos na biologia. E lembrar, né? Saber e lembrar direitinho. Então, simbiose é uma relação interespecífica, né? Entre duas espécies diferentes, onde as duas se ajudam, as duas se auxiliam. Então, é uma relação que as duas se auxiliam obrigatoriamente. Porque se deixa de haver esse auxílio, elas são prejudicadas. Então, isso é simbiose. Então, nessa relação das bactérias do nosso intestino, as bactérias nos auxiliam e a gente auxilia elas também. A gente dá um lugar quentinho, uma morada bem legal, com comida e tudo ali à disposição delas, né? E elas também nos auxiliam, ajudando na digestão, na síntese de vitaminas. Então, várias coisas. É uma relação simbiótica. Então, o que vai acontecer? Eu ingerindo o antibiótico, vai anulando os probióticos que tem no meu organismo. Isso vai causar uma redução da densidade dessas bactérias. Então, essa é a resposta certa. Parabéns para vocês que acertaram, vocês que não acertaram. Vamos estudar um pouquinho mais que vai dar certo. Não se descabela, vai dar tudo certo. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula. Se vocês quiserem, podem me procurar nas redes sociais, alguma dúvida, sugestão ou alguma aula especial que vocês queiram ver novamente o assunto ou um assunto de outra forma que não ficou muito claro. Podem me procurar ou até mesmo dar um feedback, certo? Então, um beijão e forte abraço. Bons estudos, pessoal! Legenda Adriana Zanotto